Música Fala meus amores, eu sou o Rick Verano e está no ar mais um Chorados por Joelma E hoje vemos com mais uma brincadeira no canal Vamos brincar de Joelma ou Beyoncé Vamos ver se eu conheço bem a Joelma e se eu conheço bem a Beyoncé Eu tenho certeza que eu vou tirar 100% nesse desafio Roda a vinheta, está no ar, o Chorados por Joelma Música Eu não te quero mais Bom gente, eu já estou aqui com o site Buzzfeed aberto no meu computador E é o game Beyoncé ou Joelma do Calypso Vamos ver se eu acerto quem é quem nisso daqui Se eu errar, já deixou eu falar aqui pra vocês Se eu errar, o que eu posso fazer? O pessoal está adorando esse negócio de publicação no Instagram Eu vou publicar uma foto no Instagram fazendo uma declaração pra uma pessoa que não gosta da Joelma Quem que pode ser? O Leão Lobo? Eu vou fazer uma declaração no Instagram, que é esse que está aqui no canto da tela Pro Leão Lobo, caso eu perca o jogo Eu acho que eu não vou perder porque eu conheço bem as roupas da Joelma e da Beyoncé Mas, vamos lá Buzzfeed Joelma ou Beyoncé? Adorei esse gif aqui das duas misturadas aqui, ó Vamos começar Esse aqui, com certeza, é a Beyoncé Por favor, diz que sim Correto, Beyoncé Acertamos Vamos pra segunda Joelma ou Beyoncé? A Joelma não usa roupa assim E o microfone da Joelma é a Beyoncé de novo Correto Acertamos de novo, hein A raba da Beyoncé pra jogo Aqui Ai, gente, por favor, né Por favor, vocês estão brincando comigo, né Joelma Do Eucalipto Aqui, Joelma ou Beyoncé? Beyoncé, com certeza Eu vou acertar todos Beyoncé Certo Amo esse chapéu, esse corpo maravilhoso Sua linda Aqui a próxima Joelma ou Beyoncé Beyoncé no Super Bowl ainda Gente, muito fácil esse jogo, hein Beyoncé no Super Bowl Half Time Show Maravilhosa Essa aqui, Joelma ou Beyoncé Hum Aí pegou pesado, hein Que as duas gostam de usar roupa desse jeito Mas eu ainda acho que é a Joelma Pelo cabelo Pela tonalidade do cabelo Eu ainda acho que é a Joelma Vou na Joelma Há Acertei 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 todas até agora Mais uma Joelma ou Beyoncé Joelma Com certeza, com certeza, com certeza Há 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 Acertei também, Nis Joelma Aqui Eita Beyoncé ou Joelma Nunca vi a Joelma usando essa roupa Eu acho que é a Beyoncé Se bem que a Joelma ama pérolas Mas eu vou Na Beyoncé Ih, gente Vou na Beyoncé Acertei É a Beyoncé de novo Aqui Joelma ou Beyoncé Ah, eu sei qual que é esse Muito fácil, hein Muito, ó Melzinho na chupeta Esse desafio que vocês trouxeram pra mim hoje É a Joelma No prêmio multishow Com o seu ex-marido ainda do lado junto Tem certeza Há Falei Que Joelma ou Beyoncé Gente Que que vocês acham Dessa bota gastinha aqui Vocês acham que é da Joelma Ou é da Beyoncé Beyoncé não usa Bota com gasturinha embaixo Beyoncé Deu um trincado Ela já manda comprar a nova A Joelma que reutiliza É a Joelma com certeza Aqui, ó A Joelma com seu x Num sofá fazendo uma gala Ah Complicou pra minha vida Há Mas eu acho que é a Beyoncé Porque a Joelma não usa roupa assim E a pele tá bem escura E a Joelma não usava aliança No dedo certo Ela usava no dedo do meio Não sei se vocês lembram Mas a Joelma usava aliança No dedo do meio Eu vou de Beyoncé Ha 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 Meu Deus do céu Tudo bom contigo, Birubiru? Gente Beyoncé Que isso, meu amor Se fosse cabelo da Joelma assim Todo mundo ia julgar Se a Joelma usasse esse cabelo aqui Todo mundo ia reclamar Mas daí a Beyoncé que tá usando Ninguém abriu a boca Ela na televisão Lá naquele Programa daquele cara Provavelmente Joelma ou Beyoncé Beyoncé Joelma não anda com essas pulseiradas E cozeradas Se bem que a Joelma tá com o estilo Meio assim agora Mas é a Beyoncé sim Ha ha Acertamos todas, né, mano? Meu Deus, né? Meu Deus Acho que acabou Não, ainda tem? Ai, meu Deus Joelma ou Beyoncé Pelos babados Pela peitola ali Eu acho que é a Joelma O cabelo tá muito claro também Eu acho que é a Joelma Eu vou de Joelma Com cules na mão Mas eu vou de Joelma Vou de Joelma Certo? Joelma do Eucalipto Amor, te amo Olha só o tanto de babado Que a pessoa tá usando Ai, aqui Complicou a minha vida, hein? Joelma ou Beyoncé Dentro de uma roupa De papel filme Papel daquele de De esquentar a comida Assar a comida no domingo Sabe? Papel alumínio Esse mesmo Eu vou na Beyoncé Porque eu tenho quase certeza que é Eu vou Acertei Beyoncé usando papel alumínio Mas tá muito Joelma nessa foto Olha isso, gente Olha aí Olha essa foto Ela tá muito Joelma O cabelo A Beyblis Qual é o sentido dessa foto Que a gente não vai descobrir Que é a Joelma, gente? Pelo amor de Deus Lógico que é a Joelma Pelo amor de Deus Você acertou 15 De 15 Compartilhe seus resultados Não quero Mas é isso aí Aqui, aqui, ó Vou ler os comentários Já que eu acertei todas Vamos dar uma lida nos comentários Já A Cláudia Carvalho comentou 15 de 15 Porque eu conheço o estilo da Beyoncé Reconheci alguns figurinos E sei que ela é negra E a Joelma é branca Você acertou 15 de 15 Refaça o quiz 10 de 15 Gente, elas dividem Dicas de moda Nicolas Gardiano 15 de 15 Caralho O Ives Sou muito bem rive Isabela Mariana Não sei como me sentir Sobre esse teste 9 de 15 Olha Will Azevedo Inconformado com esse teste Errei metade, meu 7 de 15 Você acertou 6 de 15 12 de 15 De 15 Acertei 13 Olha Que massa, gente O pessoal Tudo comentando O que acertou E o que errou No vídeo Bom, meus amores E pra encerrar o vídeo de hoje Eu quero mandar um beijo Pra alguns fãs do canal Pro fã clube Joelma Dona do nosso salário da Bahia Um beijo pra todos vocês David Silva Um super beijo pra você A Popcorn Ele pediu pra eu mandar um beijo Eu... Deve ser o nome dele No canal no YouTube Wendel Rodrigues Um beijo pra você Lee Craft Um beijo pra você Márcio Oliveira Um super beijo Eduardo Dias Um beijo a mão pra você Gabriel Basílio Lopes Beijo pra você Nicolas Félix Um beijo a mão pra você Amanda Santos Amor do Facebook Um beijo pra você Lá de BH Minas Gerais Ramon Costa da Bahia Saudade de você Um beijo E Matheus Albuquerque Ferrari My best friend de SP Que pediu pra mandar um beijo Beijo, eu sou imunda Não esquece que todo dia Durante o mês de agosto Tem vida aqui nos chanados Ao meio dia Vídeo todos os dias Ao meio dia Se inscreva no canal Deixe seu like Me siga nas redes sociais E não deixe de votar na joão Para a segunda fase Do Prêmio Multio Nas categorias Melhor Cantora E Melhor Show Se você ainda não sabe Como votar no Prêmio Multishow Vem aqui no izinho Que a Verônica ensina pra você Beijo E até o próximo programa Próximos desafios E tchau Próximos desafios E tchau E tchau E tchau